Nesse calor que anda fazendo, um suco de laranja bem gelado sempre cai bem. No calor que está fazendo aqui em Goiânia, é ótimo. Primeiro para a saúde, o suco é gostoso, é natural, é feito na hora e é delicioso. Para a Ana Carolina, que está gripada, é melhor ainda. É que a laranja é rica em vitamina C. E é natural, não contém açúcar, nem água, só caldo. Nessa época do ano, de tempo mais quente e seco, o Marcelo chega a vender 150 litros de caldo de laranja por dia. Tem família que pega para a semana toda, leva para casa. Tem vários clientes meus aqui que toda semana vem aqui, que é fiel e vem comprar aqui. E é justamente quando aumenta o consumo que o preço da laranja sobe. O saco de 10 quilos, que era vendido por 12 reais, hoje custa 15 reais. Almir Cavalcante, vice-presidente da Comissão de Fruticultura da FAEG, explica que o preço aumenta por conta do período de seca. Por isso, nessa época, boa parte da laranja consumida por aqui vem de São Paulo. Quando o tempo começa a esquentar, aí o consumo aumenta. Com o calor o consumo aumenta, aí o preço aumenta. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do planeta. Oito em cada dez copos consumidos no mundo foram feitos aqui. O estado de São Paulo é o maior produtor, com 470 mil hectares de área plantada. Goiás tem apenas 11 mil hectares. Almir conta que o desafio é aumentar esse número. Ele destaca que em termos de rentabilidade para o produtor, a produção de frutas dá show em outras culturas. O Goiás não era nem para estar plantando soja, era para estar plantando frutas. Você sabe o rendimento por hectare? Quanto soja, por um hectare um produtor de soja fica alegre ganhando mil reais? Uma frutífera, como banana, como laranja, ela te dá 13, 14 mil reais de lucro por hectare.